Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? E a nossa energia para essa quarta-feira, dia 8 de setembro de 2021, é, ai, que coisa maravilhosa, meus amores, é carta do coração. Então, quarta-feira é de muito amor, de muitas conquistas, de vocês se cuidando, de vocês se mimando, e uma das pessoas que vocês amam, as pessoas que vocês querem manter por perto, as pessoas que vocês querem, que fiquem acalentadas com esse sentimento. E lembrando, meus amores, que o verdadeiro amor é aquele que a gente não precisa correr atrás, que a gente não sai mendigando, então, saibam se valorizar, tá bom? Se amem primeiro para depois amar o próximo. Uma quarta-feira abençoada para todos, um beijo enorme e up, tchau!